Música Hey amigos, aqui que fala o Godenotes trazendo mais vídeo pra vocês e galera mais um episódio de Kogamas junto com os inscritos um mapa chamado O Mistério do Avião que Desapareceu é galera, temos um mistério aqui para investigar e tô com essa galerinha aqui, olha o tanto de gente aqui pra desvendar esse mistério porque sozinho é difícil, mas com toda essa galera fica muito mais fácil então eu vou escrever aqui, bora começar, bora começar pra ver aí o que aconteceu Olá, meu nome é Luan Crevelente e eu sou o dono do aeroporto, investigo o avião se tem alguma coisa quebrada ok, vamos investigar o avião, pra ver se não tem nada quebrado, porque vocês sabem como que funcionam as coisas tem que estar tudo ali certinho pra que o avião voe com segurança estão prontos para viajar? sim, capitão! vamos entrar daqui então eita, preola a cara de desesperados deles alguma coisa acontecendo eita, o que aconteceu? meu óculos, cadê meu óculos? deixa eu ver, será que é pra cá mesmo? não talvez seja pro outro, não, deve ser pra cá talvez eita, bicho piruleta pra onde que a gente tem que ir agora? alguma coisa aconteceu aqui galera a asa do avião vai explodir e agora? vamos descer por aqui então pum, beleza, caímos aqui cadê as outras pessoas? pronto, chegamos, mas nós tá muito ferido ai que dor vá até o turista que está lá beleza, vamos falar com o turista pra ver o que aconteceu ai porque a galera tá ferida até o avião se feriu aqui o avião tá sangrando ali ok o que nós temos aqui? deixa eu pular aqui SOS é a mesma coisa que socorro ó olha um avião e um barco acho que eles vão colocar o barco peraí, acho que eles vão colocar o barco é isso mesmo? beleza, vamos lá que eu tô meio confuso aqui vamos pular aqui beleza peraí, acho que sim por que eu tô falando isso? nossa, será que só nós quatro sobrevivemos? acho que sim, acho que sim beleza vamos entrar aqui no portal nós temos ali na frente peraí pronto, chegamos na cidade vamos usar as camisas olha as roupas beleza estou se trocando preço nossa nossa senhora o carro de volta para o futuro que isso, bicho por isso que tá tão caro não, o cara eu nem sabia de valores aqui só estamos machucados nós precisamos de curativo eu tenho curativo na minha mochila ótimo ué, da onde que ele tirou essa mochila? beleza vamos continuar aqui a viagem porque tudo tá se tornando aqui um mistério, né? agora divirte-se nos minigames vocês vão gostar na minha opinião sim também acho então vamos ver aqui os minigames então quer dizer que o mapa é bem curto mas temos aqui os minigames para se divertir né? vamos ver o que nós temos aqui pvp, parkour treinamento the throng, star ou pvp kubigun ir para outro lugar vamos ver o que que é isso aqui? entra no portal what the fuck o que que é isso aqui? lugar pra bater papo? deve ser um lugar pra bater papo, né? mas eu achei que o mistério do avião foi muito curto e não teve muita explicação foi uma história assim não foi uma história muito bem elaborada eu achei que foi muito curta assim tipo a galera caiu lá, pá falaram o sos pegaram o barco foi muito rápido as coisas não teve nada assim uma história mais interessante, né? vamos ver um pouco dos minigames aqui vamos ver um pouco dos minigames pra ver como funciona pvp vamos entrar no pvp aqui que eu quero tirar um pvp um pouco daí, meus amigos, né? a gente, ó lá, lá, ó tem que meter bala mesmo lá, ó ó pum pum tem que meter tiro mesmo tem que meter tiro mesmo é isso aí, ó pum porque isso aqui é pvp, meus amigos é pvp o nome já fala, né? que é pvp e pvp na cara assim se mandou uns tiros assim, ó nossa senhora quase que eu faleci agora eu faleci mas eu acho que eu matei bastante ali, né? deixa eu voltar aqui eu tenho que pegar meu checkpoint lá, né? deixa eu pegar meu checkpoint cadê? aqui daí eu não preciso ficar voltando pego o checkpoint aqui, beleza ahn parkour treinamento de tron o que que é isso aqui? vamos ver é branco 4, amarelo não branco 4, azul 6 amarelo 8 e vermelho 10 beleza mas isso daqui vai virar pvp querem apostar quanto que isso aqui? ó só se liga, ó ó ó ó ó ó ó ai caramba, viu? eu sou o alvo, né? o alvo não é o o negócio lá, né? mas, ó lá eu virei o alvo aqui, entendeu? ai cara mas é é comédia mesmo, viu? deixa eu entrar aqui no parkour e vamos ver um pouquinho do parkour vamos ver um pouquinho do parkour vamos lá e aí Jack? Jack, o papaléguas beleza corre por aqui por aqui ok aqui e beleza agora a gente faz um zig-zag aqui eu tô achando que também deve ser um parkour rápido, né? nada muito nossa que parkour grande que parkour gigantesco uau mas é um parkour agora um mistério, ó qual dos dois? unido unite salame mingue escolhido foi você e olha só toda vez que eu canto isso, né? a gente acerta, né? meus amigos só faltava não, né? agora vamos ver a gente vai ter que subir ali ok acho que acabar ali em cima vamos subir então esse pé de feijão aqui eletrônico vamos lá então vai subindo 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 ok esse daqui é o que? vamos subir aqui assim esse daqui é diferente, hein? esse é diferentemente diferente olha lá acho que acabar lá em cima tem uma plataforma eu acho, né? vai que às vezes o parkour é grande eu falei errado nunca se sabe a gente vai descobrindo isso conforme a gente vai jogando, né? pula aqui pula lá ok ah, esse daqui é Serlep esse daqui é um dos que eu menos gosto por quê? porque, ó tem que acertar aqui mas o bom é que essa plataforma tá grande até, viu? essa plataforma tá grande mas eu não gosto muito não pula aqui vai boa dá a impressão que não vai conseguir tá vendo? pula boa nossa nossa que arrepio dá um arrepio achando que eu vou cair mas calma a gente vai conseguir aê tá vendo? ah, a gente para aqui que da hora então, ah agora tudo faz sentido olha só agora tudo fez sentido, né? beleza deixa eu só pegar aqui, né? e tem o cupigom, né? mas galera o mapa é isso, né? o mapa é bem curto tem poucas coisas mas eu vou deixar o link aí pra caso vocês se interessarem e querem jogar, né? eu vou mandar um salve aqui para os participantes desse mistério, né? os desveidadores de mistérios junto comigo que foi aí o Ninja, o 3-9 o Camilinho Camilinho Eduardo Style o Bomber o Brasileiro o Jack o Block o Diego Morandi Fofinha, Gatinha Gustavo Augusto Santana Ryan Green Edurdo deve ser Eduardo, né? Eduardo Kiki Adrian Vinícius Panda Marins Mente Alta Mente Alta Turista 1 Aninha Matheus Pedro Arthur The Dark Black e Banjin 132 e, ah, lembrando, tá, galera? não consigo aceitar ainda estou sem level, ó estou sem level não consigo aceitar é isso quando eu conseguir level eu adiciono vocês, beleza? mas é isso, galera muito obrigado a todos por terem assistido agradeço do fundo do coração você que assistiu e agradeço se você também deixar o seu gostei aí dar aquele tapa no gostei que não machuca nada é fácil e é rápido também e eu agradeço a todos aí por sempre estarem ajudando beleza? e é isso, galera curta a fanpage me segue no Twitter que é lá onde eu aviso onde eu vou gravar e, galera que pergunta eu gravo terça-feira lá pra uma até as duas ou três da tarde eu fico entre esses horários gravando mas é isso, galera muito obrigado a todos vou ficar por aqui um grande abraço até a próxima e falou! tchau! 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 tchau!